Aia Aia Eu vou amar o tempo todo Com gosto de manga madura No entressai das estações Buscando assim no jogo de cintura Viver a vida feliz Como o grande ousa o Deus Sempre quis que fosse assim De forma simples Em um pequeno ato Em um pequeno gesto Em um olhar profundo De uma nova visão Do mundo Onde a escolha vai decidir Seu destino Vamos crer para ver No coração junto sentir O amor que tem pra viver Somos um É isso aí Humanos em evolução Buscando a perfeita Canção Que toca o coração Com a verdade Aia 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 Oi, 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 oi Aia 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 Eu vou amar O tempo todo Com gosto de manga madura No entressai das estações Buscando assim no jogo de cintura Viver a vida feliz Como Como o grandioso Deus Sempre quis que fosse assim De forma simples Em um pequeno ato Em um pequeno gesto Em um olhar profundo De uma nova visão Do mundo Onde a escolha vai decidir O seu destino Vamos crer para ver No coração No coração junto Sentir o amor Que tem pra viver Somos um É isso aí Humanos em evolução Buscando a perfeita Canção Que toca o coração Com a verdade Com a verdade Com a verdade